Fala aí, seres humanos! Então, como prometido, a gente vai fazer uma apresentação das outras classes também. Eu vou começar colocando as sequências de glyphs das outras classes. Hoje a gente vai estar fazendo a sequência do Saucer e para isso eu pedi ajuda de um membro da guild, o Hellgirl está aqui presente com a gente. Ele é um Saucer experiente, joga de Saucer, enfim, desde sempre. Ele só joga de Saucer, na verdade. Então, um cara brabo, bolado, morre de aço de caralho, da comunidade gay. Está aí para dar essa moral. Então, vai funcionar sim. Eu vou estar com a tela da calculadora aqui com as skills do Saucer. Ele vai estar falando as skills e as glyphs. Eu vou ir marcando aqui e ele vai comentar, enfim. Ele vai... só vou intermediar se eu tiver alguma pergunta que eu achar que deva ser feita, mas quem vai estar falando vai ser ele aí. Então, Hellgirl, aí é contigo mesmo, parceiro. Fala aí, galera, pessoal que está acompanhando o canal aí. Para começar aqui, antes de falar das glyphs, essas aí são umas glyphs somente para héteros. Não tem nada de gay, não, viu? Ô, Zill, sai dessa. Então, vamos lá. A primeira skill que a gente tem na... seguindo a ordem, né, da interface do jogo, é a Fireball. Só que essa Fireball vocês não vão glyphar absolutamente nada, porque é uma skill que muita gente tem preconceito, inclusive, de Sork que fica dando muito ataque básico, e essa Fireball é o ataque básico. Então, não faz nenhum sentido você glyphar isso aí. A única glyph que tem é uma que aumenta o range do ataque, mas também... né. Vamos lá, segunda. Ice Needle X. Como eu falei, a gente vai ter as glyphs de PvE e de PvP. Então, esse Ice Needle só vai servir para o PvP especificamente. Então, zero glyphs aí também. Lightning Trap. A Trap, ela tem um dano razoável, vamos dizer, e até um tempo atrás ela tinha uma glyph que aumentava o dano da sua skill que mais dá dano, né, que é o Fireblast. Então, assim, há um tempo atrás você poderia gastar três pontos nessa glyphs, só que agora como eles tiraram, zero pontos nela também, para a PvE. Vamos lá, Arcanipulse. O Arcanipulse, ele é uma skill que... ela entra na sua rotação de combos do Sork, e realmente, se você guarda bastante tempo, você casta ela até o final, você tem umas glyphs aí que você tem que seguir. A primeira delas é o que aumenta o dano, que é o Empowered Arcanipulse, que aumenta o dano da skill em 25%, e realmente, se você carrega a tua skill na rotação até o final, pode colocar esses quatro pontos aí, não tem problema nenhum não. Então, já pode marcar aí, Zilson. A segunda é o Powerlinked. Toda skill que é Powerlinked funciona assim, ela vai aumentar o dano da próxima que está escrito. Então, assim, aqui no Powerlinked Arcanipulse, fala que ela aumenta o dano do Ice Needle, que é a nossa skillzinha do gelo. Mas, como a gente não vai usar esse combo aí, então, não faz sentido você gastar cinco pontos, o que é muito no Marvel de Glyph, pra ter isso aí. A terceira Glyph do Arcanipulse é o King Arcanipulse. Lembrando, é uma Master Glyph, que gasta quatro pontos. O que ele faz? Ele dobra o seu fator de crítico por quatro segundos. Então, assim, quando a gente fala em dobrar crítico, significa que você vai dobrar o teu crítico pra alguma skill forte sua. Então, geralmente, você vai dar, dentre esses quatro segundos aí, você vai poder dar um Fire Blast, um Void Pulse, etc. Algumas skills que tenham um dano maior, assim, pra essa Glyph realmente vale a pena. Pode marcar aí também, Zilson. E, como no PvE de agora, do Tera, eles deixaram bem mais dinâmico, né? A parte, você tem que usar realmente seus dedos pra esquivar, etc. Essa última Glyph é perfeita pra isso, porque ela possibilita que você faça o seu Arcanipulse carregando a skill. Então, assim, andando, se movimentando. Então, você não vai ficar vulnerável, parado na mesma posição, pra receber ataques carregando esse teu Arcanipulse aí. Então, pode marcar aí também. Pra PvE, o Arcanipulse com certeza é considerado mais skill core, assim, da nossa rotação. Seguindo. Mana Infusion 2. Então, ela só tem uma Glyph que aumenta a geração de mana, mas também não é tão considerável assim. Então, são quatro pontos que você usaria pra nada. Não marca. Fire Blast. Essa aí é aquela skill nossa que é conhecida por tirar duas barras de boss ou uma ou meio, enfim. É uma skill que realmente vale a pena Glyphar. Então, a gente tem que Glyphar ela pensando na utilidade. Como a gente sabe que o nosso Burst of Celerity, que é a skill que aumenta o nosso Attack Speed, tem uma duração. O ideal do Sorc é conseguir jogar dois Fire Blasts dentro de um Burst of Celerity. Então, o que vai acontecer aí? Pra você conseguir fazer isso, você vai ter que aumentar a velocidade do cast dele, que é a segunda Glyph, certo? Que é a Racer de Fire Blast. Lembrando, ela é Master Glyph, tem a setinha verde ali. A parte do cooldown, a gente não vai marcar. Esses três pontos aí, a gente vai usar em outra coisa. Porque realmente, o tempo do Burst of Celerity com o cooldown do Fire Blast, eles casam perfeitamente. Então, você não precisa diminuir o cooldown do seu Fire Blast pra isso. E a outra, pra ele conseguir entrar na rotação inteira e você não ficar sem mana, é o Brilliant Fire Blast, que é a última Glyph aí. E também era Master. Então, pode marcar essa aí. Então, lembrando, Fire Blast, segunda e quarta Glyph. A próxima skill é o Backstep. O Backstep, ele tinha uma utilidade assim, quando a gente... Por exemplo, o Sorc, ele sempre foi muito vulnerável em relação à sua velocidade e esquivas. Então, assim, tem uma Glyph aí, que é a segunda desse Backstep, que aumenta seu movimento, sua velocidade de movimento por 20 segundos, que é por 2 segundos, 20%. Ela era usada antigamente, mas agora também, com a questão, com a nova jogabilidade, etc. A gente não precisa disso. Então, nenhuma Glyph no Backstep. Flame Pillar. Flame Pillar é uma skill que muita gente parou de usar por questão de DPS mesmo, e de não conseguir encaixar em rotação. E, realmente, é uma skill que você fica parado pra castar e etc. Ela pode ter umas utilidades, se você for pegar uma Glyph dela que tenha uma chance de ativar sua barreira de mana, mas eu, particularmente, não uso nenhuma aí. Inclusive, essa skill nem tá na minha rotação. Over Channel. O Over Channel, ele faz com que o dano da sua skill aumente em 25% durante 20 segundos. Então, assim, geralmente, qual que é a ideia? A gente usar esse Over Channel pra skills fortes, ou seja, antes de um Nova, antes de um Fire Blast. Pro PVE, necessariamente, você só vai usar ele antes do Fire Blast. Se você for seguir a rotação que a maioria do pessoal tá usando aí. E, também, assim, como no meio da nossa rotação a gente tem o Gelinho do Hail Storm, se a gente usar o Over Channel com o Gelinho rolando, o Over Channel vai pegar em algum hitzinho do Gelinho. Então, assim, é o primeiro hit que você encostar com o Over Channel que vai pegar esses 25%. Então, assim, é sempre bom você usar o Over Channel isolado, sem que você dê nenhum dano antes de suas skills importantes. Então, usa ou antes do Fire Blast, ou antes do Nova, ou antes de algum Void Pulse, ou quando você tiver a longa distância e for dar um poke mais forte com o Flame Barragem. Então, esse cooldown que tá aí é desnecessário, porque o Over Channel vai acompanhar o cooldown do Fire Blast. E se o Fire Blast não ter cooldown também, não tem sentido em usar. Então, pode deixar zerado aí. O próximo skill é o nosso Mana Barrier. O Mana Barrier, ele funciona assim. É uma skill que, realmente, ela absorve muito dano. E, em questão de sobrevivência, é uma das melhores que o Sork tem. Inclusive, de você não receber algum Stagger ou Stun enquanto você caça as coisas, ela é bem útil. Mas, aqui, a gente costuma usar ela também pra dar DPS. Porque a primeira Glyph dele, ela dá pra gente um buffzinho que aumenta o nosso Power em 10%. Então, é mais um buffzinho pro nosso Fire Blast, etc. Pode marcar essa primeira skill aí, que é o do Pumped Mana Barrier. A próxima Glyph que a gente tem é o Grounded, que ela aumenta em duras do Mana Barrier. Só que, assim, como o Mana Barrier, ele, quando você toma um hit muito grande, ela já some. Então, não tem porquê você aumentar o seu Endurance por 20 segundos, sendo que você vai perder essa skill dependendo do dano que você tomar. Então, no Marca também. A próxima, que eu uso também, é a Energetic Mana Barrier, que diminui o cooldown em 20%. Por que que eu uso isso aí? Porque, várias vezes, quando você tá no meio de uma boss fight, assim, o seu Priest morreu, por exemplo, e você vai precisar dar res nele, só sobrou você, é essencial que você tenha esse skill aí no PvE. Então, é sempre bom reduzir o cooldown dela e ter sempre na manga. Ah, pode marcar essa aí. Ela custa 2 pontos, e a próxima que tem é a Warden Mana Barrier, que aumenta a absorção. É interessante no PvE também, no PvP, inclusive, mas eu não uso. Ela aumenta a absorção de dano do seu Mana Barrier. Só que, como eu falei, se você absorve uma quantidade de dano muito grande, ela vai sair, não tem jeito. E a outra é o Linger, que aumenta o efeito e vai cair no mesmo discurso de sempre. Pra que que você vai aumentar a duração de um buff, sendo que ele vai sair, dependendo do dano que você tomar? Então, no Marca. Pra recapitular, então, a primeira e a terceira do Mana Barrier. A próxima skill que tem aí na lista é o Magma Bomb. Magma Bomb, como muitos não sabem, é o nosso único Stagger. É o único ataque da Stagger que a gente tem. Se a gente for pensar numa linguagem de PvP, essa skill aí teria que ter a segunda Glyph. Mas como eu tô aqui na árvore do PvE, vamos deixar essa aí zerada também. A próxima que vem é o Void Pulse. O Void Pulse é uma skill considerada a nossa terceira skill mais forte. E, inclusive, ela gasta uma quantidade considerável, assim, de Mana. E como a gente só vai usar ela na rotação uma vez, né? Pra gente conseguir fazer um Fire Blast, fazer o combo e depois outro Fire Blast, ela só vai entrar na rotação uma vez. Então, pra a gente conseguir usar a nossa Mana inteira sem faltar nada pro último Fire Blast, a gente vai marcar essa aí pra redução de custo de Mana, que é a segunda Glyph. Beleza? A primeira é a diminuição de cooldown, só que assim, como você só vai usar esse skill aí em rotação, se você não vai usar aleatoriamente, como se fosse num PvP, por exemplo, seria interessante você diminuir o cooldown num PvP. Mas no PvE é rotação e é isso aí. Próxima skill que vem é o Mind Blast. Completamente inútil no PvE, vamos dizer assim, porque no meio, o seu papel principal no PvE é dar burst. Você arrancar as barras de HP do boss muito rápido. Então, não tem por que você fazer um mob dormir enquanto você tem que arregaçar ele. Geralmente, as classes que fazem esse trabalho de preparar o bicho pra tomar dano é o Priest, é o Lancer, é o Warrior, que tem 100 debuts consideráveis úteis no PvE. Então, vamos deixar o Mind Blast sem Glyph também. Retalhete. Aquela skill que toda classe tem, que faz a gente levantar do chão com rapidez. A gente tem uma Glyph aí, que quando a gente usa o Retalhete, tem uma chance grande de ativar o nosso mob barrer. Só que assim, isso aí seria só importante num PvP, onde você tem bastante knockdown, então a chance de você aumentar a sua defesa aumenta bastante, mas no PvE e inúte também, vamos deixar sem. Pain Blast. Pain Blast é uma skill que aí já vai muito de gosto e de uso, porque assim, ela dá um Poison no alvo e ela tem um dano inicial. E a última Glyph dela, ela aumenta o dano do seu Flame Barrage, que é a nossa skill locada, em 25%. Só que assim, dependendo da rotação, ela tem um tempo de animação muito grande, esse Pain Blast, porque a Eileen, no caso, ela pula, dá um Mortal, aí casta skill, então você acaba perdendo tempo com skills que você poderia estar usando no lugar desse Pain Blast pra poder castar ela. Então, eu deixo ela zerada também. Próxima aí é a Painful Trap, que é a nossa trap de KD. Só que esse KD é mentira, porque é um KD que só funciona no... Então, aqui também ela vai ficar sem Glyph. As duas Glyphs que ela tem é a redução de mana e a redução de mana de uma próxima skill, que seria o Flame Pillar. Também inútil, pro PvE é inútil. Glacial Retreat é o nosso pulinho do gelo pra trás, que escapa de golpe, escapa de você levar uns hits maiores. Só que assim, vale lembrar, o Glacial Retreat, ele não é I-Frame. Então, se você usar isso aí, na hora que você for levar algum dano, você vai tomar o dano. Você não vai escapar. Inclusive, o Warrior pode te dar um stun no meio do seu Glacial Retreat que não é I-Frame. Então, assim, não vale a pena você colocar Glyph nenhuma nela também, porque o dano dela é razoável, a real utilidade dela é posicionamento. Por exemplo, quando você tá batendo no bicho nas costas dele, aí ele vira, você pode virar a tua câmera pra trás e usar o Glacial Retreat e botar nas costas dele. Então, é mais uma questão de posicionamento. Ela vai ficar zerada aqui nesse guia também. Mana Siphon é a nossa skill que regenera a nossa mana. Então, assim, ela sempre vai entrar no meio da sua rotação quando faltar mana pra você dar um Fire Blast ou dar um Nova, etc, enfim. E ela vai ficar sem Glyph aqui também, porque só a utilidade dela já vale. Não tem por que gastar tanto ponto assim. Porque aqui, a primeira Glyph dela aumenta o quanto de mana que você ganha. Não é tão importante, porque é o que eu falei. A utilidade dela já é essa. Não tem por que você aumentar isso. A próxima, ela fala que aumenta... Você tem uma chance de ativar o Over Channel usando ela. Então, assim, pra que você vai usar um Over Channel no meio da rotação de uma skill que não é tão forte assim? Então, também não vai valer a pena. Geralmente, ela ativa na frente do seu Magma Bomb, na frente do seu Ice Needle, que são coisas que não dão muito dano na rotação do Sork. A próxima, ela diminui o cooldown. Pode ser, dá pra gente pensar assim num caso de uso, mas também não é tão relevante. Vamos economizar pra outra coisa. E ela aumenta a velocidade do cast do seu Flame Barragem, que é a nossa skill locada. Então, não são coisas muito relevantes assim na parte do PV. Pode deixar zerado também. Agora, Flame Barragem. Essa skill é considerada um dos poucos mais fortes do jogo, porque é uma skill locada que dá um dano muito grande assim. Dá pra você tirar um milhão tranquilo se o boss tiver debufado. Então, é uma skill que você, na rotação, você consegue usar ela pelo menos umas três vezes, se você for bem organizado. O cooldown dela é muito baixo. O cooldown dela é de três segundos. Então, imagina. É um milhão a cada três segundos que você vai dando o boss. Então, como ela é bastante usada e você tem uma mana muito limitada, é bom você colocar a primeira Glyph aí. Eu acho que é essencial. É o Brilliant Flame Barragem. Pode marcar esse skill aí, Zelson. Porque, realmente, é uma das skills mais úteis do Sorker, mas não DPS também. Próxima, Nerve Exhaustion. É uma skill que só funciona no PVP. É um Silence. E, como todo mundo sabe, não tem como você dar Silence em algum mob. Não tem como dar Silence em um monstro. Então, você não vai impedir o mob de castar uma skill simplesmente porque você usou isso aí nele. Então, zero também. Burning Breath. Essa skill aí, o pessoal tem muito medo no PVP, porque a última Glyph dela faz com que o alvo receba 50% a menos de healing. Então, isso é grande. No X3, por exemplo, quando você tá focando o Priest, se você joga isso em cima do Priest, ele vai curar o HP dele e 50% menos. Então, eu acho que é uma diminuição bem considerável, né? Inclusive, mas no PVE, como a gente tá falando de PVE aqui nesse começo, não vale a pena você colocar. Ela aumenta também o dano do Flame Barragem na segunda Glyph. Mas, como eu falei, ela não vai entrar no combo. Então, não tem por que você colocar esses pontos aí. Aliás, são quatro. Quatro pontos é muita coisa no Marvel de Glyph. E a primeira aumenta a duração do efeito. Nada a ver também, porque o cooldown dela já é baixo. Não tem por que você aumentar a duração do efeito, sendo que quando o efeito acabar, você vai poder usar ela de novo. Então, vamos deixar zerado aí também. Mana Voli é aquela nossa skill de emergência, mas você precisa de embalar para pegar o shield, etc. Então, assim, a gente não vai colocar essa Glyph aí, que ele só vai aumentar a duração. E, realmente, a gente usa esse skill pela utilidade dela, e não pela Glyph. Vamos deixar zerado também. Burst of Select. Essa Glyph, ela aumenta o ataque speed em 50% quando você usa a skill. Essencial. Essa skill aí, olha, essa Glyph é Glyph de ouro. Você tem que ter a Master Glyph dessa skill. E ela se encaixa tanto em todas as builds do Sork, vai ter que ter essa Glyph aí, de aumento do ataque speed, porque ela que possibilita você de fazer as suas rotações, ela que possibilita você de ter animações mais rápidas. Então, assim, o cast do seu Fire Blast vai ser muito rápido. O cast do seu Nova vai ser em relâmpago. Então, assim, essencial. Ponto. Pera aí, U-Hell. Qual skill que você tá agora, cara? Foi mal. Tô no Burst of Select aqui, Zeus. Pode marcar isso. Pode marcar isso. Pode ser. Segue aí. Você sabe se tá na mesma ordem, hein, Zeus? Não, a ordem daqui nunca é a mesma, cara. Mas eu tô... Você pode falar que eu tô indo na skill que você tá falando. Segue a ordem do Terra, que é melhor mesmo. Ah, então beleza. Vamos lá. A próxima skill depois do Burst of Select na interface vem... É o Time Guide. Essa skill aí, ela prende o mob ou o player no chão. Mas assim, não tem uma real utilidade no PvE, não dá dano e é gasto à toa demais. A única coisa que você vai usar nisso aí é pra, por exemplo, você impedir um mob minúsculo de atacar o teu priest enquanto ele tá ressuscitando alguém. Mas é aquela coisa. Você não vai gastar Glyph aí porque a real utilidade é a função da skill e não a Glyph. Beleza, deixa zerado. Teleport Jaunt. Essa skill aí é um dos nossos escapes e eu acho que é considerado mais foda do jogo. Porque ela locomove o seu charme numa distância muito grande. Até mesmo a mesma chega a ser um pouquinho menor a distância do seu teleporte com o rush de um Warrior. Então assim, em boss que você sabe que tem que ficar se reposicionando toda hora, que você sabe que ele vira bastante pra bater no DPS e geralmente a hit kill, a gente Glypha essa skill aí só nessas situações. Mas pra dano massivo mesmo, pode deixar zerado aí, mas é uma Glypha importante, ela é situacional. Esses três pontinhos aí de diminuição de cooldown são bem gastos quando você tá fazendo um boss com muita mecânica. Então pode até marcar aí como uma das situacionais de maior importância. Próxima delas, Hailstorm. É o nosso gelinho, famoso gelinho do capeta. Todo mundo tem medo, que dão dano do caramba. E que se o Sork tá nas costas do mob ou nas costas de um player e esse gelinho tá rolando, o dano é absurdo. O dano base dessa skill, só pra vocês terem ideia, é de 8.614. Então assim, se você fica nas costas de uma pessoa ou de um mob com esse gelinho rolando 100% do tempo, você vai dar mais dano do que castando um Fire Blast, vamos dizer assim. Que o dano base do Fire Blast é 7k e pouco. E o do Hailstorm, como vocês tão vendo aí, 8.614. Então assim, como é uma skill que vai tá em toda a sua rotação e ela tem um gasto enorme de mana, A Glyph que vocês vão cair é a segunda, que diminui o custo de mana em 300. O gasto dela é de 1.200, ou seja, você vai ter uma diminuição considerável aí e geralmente essa mana que você economizou vai ser o suficiente pra você ter um Void Pulse aí na mão ou Flamie Barrage na sua rotação de dano. Então a primeira é só de cooldown, mas você não vai colocar no cooldown, porque como eu falei, a rotação do Sork é feita dentro do Burst of Select. Então como você só vai dar um Hailstorm dentro do Burst, não tem porque você colocar cooldown. Próxima skill aí é a Stone Skin. É a nossa skill que vocês podem até considerar como se fosse um Zone. A história do League of Legends que deixa você invulnerável por 5 segundos. Você vira uma pedra, inclusive você recebe healing enquanto você tá nessa instância. Você não toma stun, você não toma nenhum tipo de CC. Enquanto você tá nessa pedra aí, você realmente consegue desagrar, você fica dentro de hit kill. Não tem como. Essa skill aí, se você tiver um dedo rápido assim, pode salvar muitas PTs e muitas runs aí. Só com os desse skill pra ressuscitar um Priest em seguida ou etc. Mas como eu falei, como o cooldown dela é muito longo, você tem que usar na hora certa. Então é algo espamável. Igual o Zonya, querendo, dá pra fazer essa analogia. Você tem que usar na hora certa, né? Então vamos deixar sem o cooldown aí, porque o mais importante aí é o uso certo em vez da Glyph do cooldown. Porque você não vai ficar o tempo inteiro em forma de pedra enquanto a treta rola, né? Seguindo a lista aí, tem a skill nova do Sork. Realmente, a skill nova do Sork, né? Quando pegou o level 65, você ganha essa skill aí. Essa skill, ela tem a mesma Glyph do nosso Arcanipulse, que dobra o seu crítico por 4 segundos. Então assim, ela pode entrar legal na rotação aí. Se você usar ela em seguida um Over Channel com Fire Blast, ou em seguida um Void Pulse, ou até mesmo um Flame Barrage. Ela vai servir muito bem, porque essa próxima skill vai ter uma grande chance de critar. A primeira Glyph aí é Essencial, que inova, que usa 5 pontos. A segunda Glyph dela é o Grounded Nova, que aumenta a sua defesa enquanto você tá usando a skill. Mas assim, como eu já falei, você vai tá com o Burst of Celerity usando ela. Então o tempo de cast vai ser muito rápido. Então essa endurance que você vai ganhar não vai ser nem tão relevante, porque geralmente você vai terminar o cast dela e já vai começar a fazer outra coisa. Então não gasta ponta nessa aí. Terceira Glyph, Cooldown. O Cooldown pra entrar na rotação direitinho, ele serve pra você conseguir colocar os dois dentro do Burst of Celerity. Aliás, ele é necessário. Então tem que colocar esse Cooldown ainda nova pra parte do PVS. E ela tem uma Glyph igualzinha do Fire Blast, que aumenta a velocidade de cast. É essencial também, senão o seu cast fica muito lento. Apesar de você usar ela dentro do Burst, esse Increase Casting Speed aí vai ser bem importante pra você conseguir fazer o resto do seu combo. Então é essencial também. O 9 é uma das skills que mais tem Glyphs. Então ele vai ter a primeira, a terceira e a quarta. E a famosa Warp Barrier aí, que é mais um iframe nosso que a gente tem. Inclusive é uma das coisas mais úteis quando você sabe que vai receber um hit. E geralmente se você é um Sorc que tem um time muito bom, você pode colocar um Cooldown nessa skill aí. Porque, olha, essa skill te salva de muita coisa. Não só no PVE, no PVP também. Então o Glyph é essencial essa do Cooldown aí. E se você não tem o time muito bom, você pode colocar a última Glyph desse Warp Barrier aí, que aumenta a duração do efeito. Porque assim, ela casta, ela põe a mão pra cima, faz a barreirinha. Só que o que te defende não é a barreirinha. É um buffzinho que aparece aí na sua barra. Então você pode aumentar a duração desse buffzinho com essa última Glyph. Mas como eu digo, situacional é mais pra quem não tem muita prática mesmo. E eu aqui como já tô meio desenrolado nessa parte aí, então já pode desconsiderar essa Glyph também. É só caso você é iniciante, tá tendo um problema com hit forte, então pode deixar essa Glyph aí na sua manga. Do mesmo jeito que a do Teleport que eu falei também. Pra fechar, o Warp Barrier, 3 pontos. Mas esse aí é um PVE mais focado em dano e não em sobrevivência. Como eu falei, se você for focar em sobrevivência, você pode tirar umas Glyphs aí das suas skills de redução de mana, etc. E colocar no seu Teleport ou no seu Warp Barrier, né? Caso você tenha alguns problemas no uso da skill. Mas de resto é isso aí. A parte principal é essa. Então é isso aí, galera. Então essa foi a sequência de Glyphs pra PVE. Dessa vez a gente foi bem explicativo, né? Ele explicou detalhadamente cada skill, cada Glyph. A gente vai deixar pra fazer as Glyphs de PVP e de PVP massivo, que ele tem ainda pra falar, em outro vídeo. Pra gente dividir isso. Mas vai ficar mais rápido também, porque a gente não vai reexplicar todas as Glyphs novamente. Vai ser só apontar mesmo cada sequência de Glyphs. Então fica assim. Então, por enquanto, PVE a gente deixa também pra fazer o vídeo também da rotação em outro vídeo. Também não vai demorar. A gente já vai fazer provavelmente agora, mas vai sair num vídeo diferente também. Então, por enquanto, nesse vídeo vai ficar só a sequência PVE mesmo, explicando cada Glyph aí detalhadamente. Então foi essa parada, né? Falei aqui com... Como é que é a vozinha? Fala aí. Falei aqui com o meu amigo Hellgirl. Ele já joga a tela. Ele... Essa parada aí. Hellgirl, sócio de boladão. Mas é... Não dá pra finalizar aí. É essa parada. Ele tem muita utilidade mesmo. Então, é... As Glyphs que você vai colocar vai ser mais em relação à sua jogabilidade. Isso aí é só uma base. Certo? Então, é isso aí. É uma classe muito útil. Não só em relação a essas Glyphs, mas depende muito do seu estilo de jogo mesmo. Então, fechou aí, galera. Aquele abraço. Então é isso aí, seres humanos. Novamente, os comentários estão aí abertos aí pra trocação daquela ideia, como sempre. Quem puder curtir, compartilhar o vídeo, assinar o canal, ajuda daquele jeito. E essa parada. Aquele abraço. E fui! E aí, você... 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 E aí, você...